Pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcer de dor Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém Seu muito pra mim é pouco, eu quero a paz de viver solto Vai dizer que sou outro, sou não Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar não Dessa vez pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcer de dor Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém Seu muito pra mim é pouco, não pouco Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia, cavalo, coração Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora No fundo eu julgo o mundo um fato consumado e vou-me embora Não quero mais e mais a mais me aprofundar nessa história Arreio os meus anseios, perco feio e vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Eu quero, quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia, cavalo, coração Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia, cavalo, coração Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora No fundo eu julgo o mundo um fato consumado e vou-me embora Não quero mais e mais a mais me aprofundar nessa história Arreio os meus anseios, perco feio e vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca